A fadiga não é um simples cansaço, ela traz uma sensação constante de esgotamento físico, de mental, psicológico, emocional, traz um esgotamento com a sua família, com o ambiente onde você está, quase ninguém está trabalhando, então tudo isso contribui. Então vários pacientes relatam isso aqui no consultório e assim também nas nossas postagens, que esse cansaço não é possível aliviar, nem descansando, nem dormindo. Mesmo assim a pessoa continua cansada, esse cansaço é um cansaço desproporcional e qualquer esforço que a pessoa faz, ela já sente muito cansado, seja pequenas tarefas de casa, como limpar uma casa ou limpar uma cozinha, que também teoricamente não seria um trabalho muito forçado, mas a pessoa se sente extremamente esgotada e isso leva de fato ao cansaço, que é muito comum na fibromialgia. A falta de motivação, o paciente que tem dor crônica tem falta de motivação, o cansaço também leva a isso. Dificuldade de executar as travessas do dia a dia, as tarefas diárias que são prolongadas, às vezes fica aquela procrastinação, fica demorando para ser executada por causa desse cansaço. Dificuldade de concentração, dificuldade de memória, pensamento lento, dificuldade, memória ruim, tudo isso faz parte do cansaço. E eu quero dizer para vocês, gente, que a causa desse cansaço ou as causas depende de inúmeros fatores, que eu já falei várias vezes, inclusive tem lives falando sobre isso, mas alimentação ruim, alimentação inflamatória, uma alimentação que agrava muito a inflamação do intestino, leva a fadiga, cansaço, deficiência de vitaminas, de aminoácidos, de nutrientes, de minerais, tudo isso contribui para que vocês tenham uma pior qualidade de vida. O estresse, a vida sedentária, distúrbios do sono, a insônia, é muito importante lembrar para vocês que a fadiga, essa fadiga existe sim tratamento de forma saudável e sem remédios, com vitaminas, nutrientes, mudança de hábitos e mudança de crenças, nós conseguimos sim.